Você ficou noiva e não sabe como planejar o seu casamento? Você fica se perguntando qual é o primeiro passo que eu dou agora que eu ganhei o meu anel? Bem, o que eu posso te falar é o seguinte Espere um mês antes de começar a ver as coisas e siga os passos que eu vou te contar agora Por que esperar um mês pra planejar o seu casamento? Eu acho que o primeiro passo é você curtir esse momento e não ficar tão afobada assim Antes de tudo, depois que rolou o pedido de casamento, faça um jantarzinho especial com o seu noivo Um jantar muito legal com a sua família e a família dele Pros dois se reunirem, contarem esse momento pra todos os familiares e comemorarem essa fase da vida de vocês Aproveite pra, sabe, ter um pouco de romantismo nesse começo Porque às vezes as noivas ficam tão afobadas, elas saem correndo, planejando tudo Que nem o noivo teve tempo de absorver aquela ideia, aquela informação de que ele vai casar Então como primeiro passo é fique calma e curta esse momento sem planejar nada O segundo passo é vocês discutirem as expectativas do casal O que seria isso? Vocês sentarem, conversarem num lugar tranquilo e abrir o jogo Você como noiva vai falar, olha, eu espero casar daqui um ano Talvez o seu noivo vai falar, nossa, mas eu tava imaginando em casar em dois, três anos A gente primeiro morar junto, daí você vai ficar meio chateado Porque você não queria morar junto primeiro, queria casar primeiro Por isso é bom logo no começo vocês já falarem todas as expectativas Deixar tudo claro, qual o tamanho dessa festa de casamento Ele quer na praia, mais despojado Você quer um casamento clássico, num salão lindo, enorme Então logo no começo já fale tudo o que vocês esperam desse momento Antes de dar qualquer passo em direção à sua festa de casamento real e oficial Calor Jesus Cristo O terceiro passo é vocês discutirem o orçamento Agora que vocês já decidiram quando vão casar Qual o tamanho e o estilo dessa festa de casamento É importante vocês saberem quanto estão dispostos a gastar com essa festa Quanto que o seu noivo tem de dinheiro guardado Ou se vocês não tem nada guardado Se os familiares vão ajudar a pagar essa festa de casamento Isso é muito importante vocês já observarem logo no começo Pra ninguém iniciar um processo de planejar o casamento Sem dinheiro, endividado, com tanta dificuldade E a gente sabe que a falta de dinheiro acaba levando a muitas discussões A noiva ela cria grandes expectativas E depois ela fica frustrada, chateada Então assim, antes de começar qualquer coisa Já vamos discutir quanto a gente vai gastar Quanto a gente vai juntar pra realizar esse sonho O quarto passo é vocês fazerem uma pré-lista de convidados Essa pré-lista de convidados pode ser dividida em A e B A são as pessoas que você tem certeza que quer, que gostaria que fosse no seu casamento Já o B são aquelas pessoas que talvez você irá convidar Depende muito do momento, se você vai ter amizade ainda ou não Isso é muito importante porque você já vai ter uma ideia do tamanho dessa lista Pode ser que você se surpreenda e fale Caramba, eu não imaginava que conhecia 300 pessoas Ou talvez você olhe e fale Nossa, eu conheço só 80 pessoas, meu casamento vai ser pequeno Isso já vai direcionar o tamanho do espaço, do local que vocês vão fazer essa festa E também o orçamento de vocês Quanto mais convidados, quanto maior essa festa, mais você vai gastar O quinto e último passo é o mais importante Respire Não é porque você ganhou o anelzinho que você já tem que sair que nem louca planejando um casamento É claro que a gente fica muito ansiosa e aquela pastinha no Pinterest vai estar sempre ali Ou melhor, ela já estava ali antes de você ficar noiva, que eu sei Hum, também fiz isso O importante é que você faça tudo com muita calma, aproveite Porque durante o processo de planejar uma festa, tudo muito estressante Acontecem alguns problemas, briguinhas com o casal E por isso você ter alguns momentos de paz e de calma É essencial pra sua serenidade, pra você ter um processo tranquilo Quando a gente faz tudo muito correndo pra ganhar tempo Ou porque você imagina que tem que casar em um ano e às vezes você não tem nem dinheiro pra isso O processo de planejar a festa de casamento, ela se torna estressante Quando você se casar, não vai lembrar disso como um momento legal Você vai falar, nossa, foi super cansativo, chato E o bacana é que você pense depois Ai, que legal, foi tão gostoso planejar minha festa, tô com saudade Então a minha dica é comece com calma Tire um meizinho pra vocês irem absorvendo essa ideia Pra ir contando as expectativas de um com o outro Pra ver o que realmente vocês vão fazer de uma forma madura E assim tudo vai ser mais tranquilo, tudo vai ser muito mais fácil Gostou dessas dicas? Dá aquele joinha Se inscreva no nosso canal e te vejo em breve Tchau